Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é sobre onde ficaria o paraíso hoje, atualmente, se seria possível localizá-lo entre os rios mencionados na Bíblia, lá em Gênesis, e também quer saber onde ficou, onde está a Arca da Aliança. Será que algum arqueólogo já descobriu onde ela foi parar? Bem, a Bíblia localiza o paraíso em Gênesis, em um lugar bem definido na Terra. Ele fica na Mesopotâmia, ficava, né, o paraíso, que é a área do sistema fluvial Tigre-Euphrates, que nos tempos modernos corresponde aproximadamente a maior parte do atual Iraque e Kuwait, além de partes orientais da Síria e de regiões ao longo das fronteiras Turquia-Síria e Irã-Iraque. Eu não sabia tudo isso, eu fui ver na Wikipédia, claro. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, fala em Gênesis, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o Bdélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é o Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, e o nome do terceiro rio é Tigre, este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículos 8 ao 15. Mas antes que você reserve passagens para visitar o lugar mencionado aí, e tentar descobrir o paraíso, eu devo avisá-lo que o paraíso mudou de endereço. Mudou de endereço. E se você queria aproveitar a sua viagem também para descobrir onde a Arca da Aliança está, essa também mudou de endereço. Mudou para o mesmo endereço do paraíso, olha só. O endereço atual do paraíso é o céu, pois as Escrituras deixam claro que é lá que também Cristo está, conforme prometeu ao malfeitor convertido na cruz, e o que depois foi confirmado pelos apóstolos nos textos bíblicos em Lucas, Atos, Filipenses e Hebreus. E disse-lhe Jesus, veja essa passagem, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não caia na conversa de algumas seitas que falam que te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não vai. E aconteceu que abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, a uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouvisteis ir. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração, da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Mas ele estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Filho de Deus, que penetrou nos céus, que nós retenhamos firmemente a nossa confissão. Bom, eu misturei vários versículos aí. Lucas 23, 43, 24, 51, Atos 1, de 9 a 10, Atos 3, 21, Atos 7, 55 a 56, Filipenses 3, 20 e Hebreus 4, 14. Só para mostrar para você que Cristo está no céu, e o céu é chamado na Bíblia de paraíso. O interessante é que mesmo depois da queda de Adão e Eva, o Senhor marcava sua presença no paraíso, pois o seu prazer era estar com os seres humanos que ele havia criado, como ele próprio expressa quando personificado na sabedoria divina em Provérbios 8, 31 e 32, que diz assim, Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto, era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Também em Gênesis 3, de 8 a 10, ele demonstra esse desejo ao buscar por Adão no paraíso. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, Onde estás? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondi-me. Paulo também revela que o paraíso agora já não está na terra, dizendo ele ter sido arrebatado ao paraíso, que ele identifica como sendo o terceiro céu. Conheço um homem em Cristo Jesus, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu e sei que o tal homem, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, de 2 a 4. Então, o paraíso está lá, é o terceiro céu. E a Arca da Aliança, onde está? No mesmo céu, onde está o Senhor, do qual ela era uma figura, quando passeava pela terra carregada nos ombros dos hebreus. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor, tanto na peregrinação no deserto, quanto quando a Arca repousou no Santo dos Santos, no templo em Jerusalém. Mas a última vez que a Arca é vista, ela aparece no céu. Não tanto como um objeto, um objeto físico, mas como um sinal de que tudo que o Senhor havia prometido em sua aliança com Israel, Ele iria cumprir, dando a eles o reino. O versículo de Apocalipse diz, Nos profetas do Antigo Testamento, nós encontramos todas essas promessas que eram para Israel, e não para a igreja, que ainda nem era do conhecimento dos apóstolos, dos profetas, melhor dizendo, por ser um mistério guardado em Deus para ser revelado somente mais tarde ao apóstolo Paulo e aos demais apóstolos. Quando Israel for restaurado e introduzido no reino de mil anos de Cristo, na terra, o povo poderá desfrutar da presença do Senhor em um reino de paz e prosperidade, algo que os cristãos nunca irão desfrutar neste mundo, independente de quem seja o rei ou governante. Nesse tempo ainda futuro, os israelitas nem mais precisarão da Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor no meio do seu povo. Veja só. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Isso está falando do futuro, do milênio, não é pastor de igreja isso, hein? E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca da Aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Jeremias 3, 14 e 16. Isso não é para a igreja, a igreja já está no céu quando isso acontecer, ok? Ao contrário do que você aprendeu, se segue denominações que pregam a teologia do pacto. Portanto, se você comprou roupa e chapéu no estilo Indiana Jones, e marcou passagens para a Mesopotâmia, para tentar descobrir o paraíso, ou para Israel, na tentativa de encontrar a Arca da Aliança genuína, e não aquela falsa Arca da Aliança que o Indiana Jones e os nazistas procuravam na ficção. Se você comprou roupa, marcou passagens, pode cancelar as passagens, mas a roupa você pode usar na próxima vez que for acampar ou for pescar. O acesso ao paraíso agora é feito pela fé em Jesus, e o voo da partida, esse pode acontecer a qualquer momento, quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja. Você está, você creu já para embarcar nesse voo? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Visite 4minutos.net